Oi Richard, meu nome é Pablo, estou passando para agradecer os porgos de morcegos que eles habitavam essa região aqui do meu telhado, essa área aqui, eram mais ou menos 100 morcegos e graças a sua consultoria eu consegui expulsá-los. Não foi um trabalho fácil, mas foi graças a você, o seu profissionalismo que eu consegui. Muito obrigado. Fala Richard, passando para agradecer inicialmente o exporgo dos morcegos, foi uma luta, mas eu consegui realizar a vedação da maneira com que você ensinou, ponto a ponto. Eu tinha nessa casa, principalmente aqui, nessa que estou filmando mais perto aqui, uma saída de morcego, saíram pela armadilha cerca de 87 a 90 morcegos que era a colônia. Foi um trabalho árduo, mas graças a sua orientação consegui realizar hoje a casa sem barulho, sem morcego, na paz.